E ainda falando na CEMEL, a escolinha de natação já deu início aos treinamentos para a nova temporada. Além de ensinar crianças e adolescentes a nadar, os técnicos também mantêm uma equipe de atletas que estão em constante preparação para a disputa das mais importantes competições da região, do estado e do país. A equipe de nadadores da CEMEL retomou a rotina de treinamentos, divididos em dois períodos, três vezes na semana, já com olhos, nas competições de natação em 2023. Esse ano nós já retornamos essa semana, fizemos uma antecipação, então já estamos fazendo um treinamento bem sequencial, já fazendo dobras de treino, que seriam treinos de manhã e treinos de treinos à tarde, três vezes na semana. E mais, quer dizer, estão treinando uma média, para você ter uma ideia, de dez treinos semanais, com metragens altas, já para a gente buscar um condicionamento, porque pelo que nós estamos vendo, esse ano vai ser um ano longo, difícil. A atleta Ana Carolina, que tem 16 anos de idade, retornou à Varginha após uma temporada nas piscinas do Mackenzie de Belo Horizonte. Pretende dividir o aprendizado com a equipe vargiense e está mais pé no chão. Quanto às metas futuras. Eu aprendi muito, amadureci muito e em questão ao treinamento, foi um período muito importante. Creio que eu criei muita resistência, foi muito, muito bom mesmo. E agora eu espero conseguir trazer isso para a Varginha, nos treinos, todo o foco que eu tive lá, na verdade, trazer para cá agora. A ideia, então, é dividir esses conhecimentos? Sim, dividir com o pessoal da minha equipe, com meus colegas. E realmente, quando eu estiver nadando, conseguir ter o mesmo foco que eu tive lá, meio que treinando em alto nível, novamente, aqui, acho que isso vai ser muito importante. Esse ano eu estou pensando em focar bastante no crawl e no costas, e também nadar metragem menores, tipo 50 e 100 metros, que é a minha especialidade, que é velocista. Sonha com a Olimpíada? Hoje em dia, não mais, mas com o campeonato brasileiro, chegar lá e ganhar uma medalha, eu acho que hoje tem que ser mais pé no chão, sabe? Lá em BH, eu acho que isso foi muito importante, abriu muito a minha cabeça, a minha mente, assim, para ver o que eu queria mesmo. A estratégia de Sartini, técnico de natação da Semel, é aproveitar os talentos individuais e manter em alta o foco dos atletas para a conquista de medalhas ao longo de 2023. Nessa primeira semana, nós estamos fazendo, é como se fosse mais uma avaliação para ver como que eles estão voltando desse período, que foi um período até que curto, né? Não chegou a um mês, parados, né? A gente faz uma avaliação. Mas é claro que vai ter toda uma pergunta, né, para cada atleta, de qual é o objetivo, dentro daquilo que a gente sabe também, dentro da experiência que você tem com o tempo, do que eles têm condições de estarem participando. Então, nós dividimos em três categorias. Os atletas que nadam nos campeonatos regionais, os atletas que nadam nos campeonatos estaduais e os campeonatos brasileiros. Então, nós vamos ter esses três e cada atleta vai poder optar até onde ele quer ir. E aí, nós vamos trabalhar para isso, porque o objetivo maior é, no mínimo, manter o ano passado, que foi um ano excelente. Mas é claro que nós temos o objetivo de aumentar a participação de atletas em campeonatos brasileiros, em campeonatos mineiros, né? A gente quer ter mais atletas participando. E a equipe tem talento suficiente para medalhas, né? Ah, não, sem dúvida. Nós, praticamente, não perdemos atletas em relação ao ano passado. Todos os atletas medalhistas, eles continuam aqui. Então, eu acredito que ainda vamos ter um ano ainda, um ano bem medalhado, vamos dizer assim, né? Um ano com grandes conquistas e, pelo menos, é o nosso principal objetivo. A inscrição nas Escolinhas da SEMEL deve ser feita no local, Avenida Boa Vista, número 220, no bairro Parque Boa Vista. Para mais informações, entre em contato com o telefone 3690-2172. A inscrição nas Escolinhas da SEMEL.